E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais um vídeo de Manite, caraca, tô muito viciado, rapaziada Tô no nível 8, quase chegando no nível 9 e a missão de hoje é essa daqui, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui, pera aí, deixa eu sair daqui pra vocês verem Qual é a missão de hoje, é aqui galera, nós temos que pegar, cadê ela? A borrachuda, galera, aqui ó, ó, vamos ver aqui, opa, não sei o que lá, tá vendo aí? Borrachuda não, a barracuda, beleza? Então, brota aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho e nós vamos com tudo lá Tomara que a gente consegue um sucessinho aí Porque a parada vai ser louca, tá galera? Vambora aqui, ó, clicamos aqui, show de bola e vambora, tuba, vambora Ó, borrachuda, tuba tá chegando, hein, tuba tá chegando Vamos pegar esse bagrizão aí, bolado Isso aí, moleque, isso aí, ó, cadê? É pra lá, galera, é pra lá, vamos pelo fundo do mar, galera, vamos pelo fundo do mar Vamos por cima, beleza, beleza, show, show de bola, ó Ah, moleque A gente tem que passar pra lá, galera, temos que passar pra lá, ó, tá vendo aí, ó Vamos ter que dar o salto mortal aí, ó Beleza, show de bola, todo mundo sabe que é isso aí, ó Opa, opa, pulou, tuba Ih, rapaz, deu uma bugada, hein, deu uma bugada, hein Cadê, rapaziada, cadê ela? Cadê ela? Vamos ver, vamos pro fundo do mar aqui, ó Já vai pegando o que tem na frente aqui, né, galera Já vai pegando o que tem na frente aqui Porque a gente tem que se alimentar, chegar lá forte, hein Chegar lá nível 8, né, galera Chegar lá nível 8 lá, por outro lado Ih, moleque Cadê ela, malandro? Cadê ela? Aí, caraca, me arrepiei todinho, malandro Aí, não dá pra vocês verem não, né Ó Ah, cadê ela? Caraca Fafado, fizeram duplinha Cadê ela? Cadê ela, galera? Rapaz Tô fazendo parceria, né, seus putos Ai, tô perdido aqui, galera Deixa eu meter o pé Deixa eu me curar aqui Caraca Ah, moleque Bagulho tá louco Pega aquele bagrizão ali, tuba Pega aquele bagrizão ali Beleza Rapaz Pega ali, ó, boa Isso Ah, moleque Vamos encher nossa vida Que eu vou lá de novo, cara Vou pegar esse bagrizão aí, ó, galera Beleza Vida cheia Cara, é porque tem um bicho lá Que tá me atazanando, cara Tem um bicho lá que tá me atazanando Entendeu? Beleza Show de bola Cadê ela? Por aqui, tuba Por aqui? Por aqui, hein Ó Vamos ver, hein Por aqui, moleque Opa Passei direto Cadê ela? Tá pra cá, hein, galera Ó Tá pra cá, hein Tem a nível Tem a nível 5 aqui, ó Errei Errei Ah, são duas, né Ah, é por isso, né Tem que pegar aquela ali, ó, galera Beleza Show de bola Toma Toma Caraca Opa Ah, pega ela, tuba Pega ela Boa, moleque Vambora, parceiro Vambora Isso Isso aí, ó Ah, eu soltei, cara Ó Só Só no rodopio, galera Só no rodopio Beleza Show Show de bola Tá aqui embaixo, ó Ó Sobe, tuba Caraca Sobe Caralho, malandro Que susto, parceiro Caraca Tá de covardia, né Tá de covardia Cadê ela? Ai Peguei, peguei Tá, duas contra um, né Caraca Ah, matei um, galera Matei um Desce, tuba Caraca Caraca, malandro Daí é covardia, né Caraca, malandro Mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé Mete o pé Pra gente se curar aqui Caraca O Ocena O Ocena aqui Tá fedorento Aqui de sujo Malandro Tá fedorento Aqui de sujo Beleza Peguei um bagrezinho Aqui, ó Vamos lá, galera Vamos lá, ó Ó Pego outro bagrezinho Aqui, ó A gente tá quase, hein, galera Ó Vamos pegar aqui, ó Garopinho aqui, ó Agora eu te pego Agora eu te mato Ela é nível 10, galera Porra, moleque Sabia que tamo Ô, evolução óssea Galera, ô Evolução óssea Isso aí, ó Beleza Mas eu quero pegar as outras, cara Eu quero pegar as outras Cadê? Eu vou pegar Tinha mais pra cá Não tinha? Já exterminamos Já exterminamos? Já exterminamos, galera Ah, moleque Ah, exterminamos não Pega ali, ó Safada, galera Safada Não veio Não veio de judaria Que tava com a mamãezinha Não tava com a mamãezinha Toma Toma, pilantra Aqui é meu oceano, cara É meu oceano Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui, ó Tem caixote aqui Rapaz, tem bastante coisa aqui, cara Tem bastante coisa aqui Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó Vamos fazer uma viagem rápida aqui Que eu quero ver o que a gente conseguiu aqui nessa parada, tá? Vamos ver o que a gente conseguiu aqui Sobe aí Ó Tem a mandíbula aqui, ó Dá pra gente upar Rapaz, olha isso Ó Tem essa daqui, ó Ó Nós conseguimos essa daqui, ó Conjunto ósseo Beleza, ó Ah, ganha 5 de dano de surra 12% de bônus de mordida Vamos ver isso aqui Beleza Isso aqui é pra melhorar, né, galera Ó, conjunto elétrico Rapaz Vamos ver aqui Caraca, malandra Aí Dano de surra Mas eu não vou pegar ele não, galera Eu não vou pegar ele não Ó Ó Nós temos aqui esse aqui Esse daqui Vamos dar evoluída nele Vamos botar ele pro 10 Depois eu vou pegar aquele ósseo lá, tá? Uh 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 Beleza, show de bola, tá? Ó, então achamos, achamos Achamos, galera Achamos a passagem secreta aqui Boa Ah, tá aqui, ó Ah, consegui, malandro Pega elas Pega a tuba É isso aí, moleque Caraca, malandro Aí Triturando geral, malandro Toma Boa, tuba Boa Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Pegamos o baú Pegamos o baú Peguei a placa Mas não peguei o baú Tá vendo ali, ó O baú Dá pra cá Beleza, show Vamos ver 108 94 Opa Tá chegando, hein, tuba Tá chegando perto, hein Tá chegando perto Olha ele ali Olha ele ali Boa, moleque Nível 9, malandro Nível 9 Beleza, vamos ver aqui Vamos ver aqui Pá Aqui tem uma paradinha aqui Essas paradas aqui Dá pra gente poder pegar Esse caixote aqui Que a gente não pegou, hein, galera Tem esse caixote aqui Que a gente não pegou É Ih, apa Não dá pra gente voltar aqui, não Vamos ter que voltar na maciota, hein Vamos ver como é que a gente volta daqui, galera Vamos ver como é que a gente volta daqui Nível 9, malandro Nível 9 Isso aí, moleque Vai embora, tuba Vai embora Até achar um lugar pra meter o pé Cadê Não é aqui, malandro Ó, moleque Opa Passagenzinha aqui secreta, hein, malandro É, rapaziada Como é que a gente vai passar ali Tá vendo aí Como é que a gente vai passar ali Vamos ver aqui no mapa Vou ter que ir por ali, hein, galera Acho que vou ter que ir por ali, hein Ó Tem uma passagem aqui embaixo, hein Tem uma passagem aqui embaixo Aqui, beleza Vamos ver Será que eu consigo passar ali, galera? Direto? Vamos ver se eu consigo Se eu morrer, morreu Vamos ver Vamos ver Ah, não tem passagem, galera Não tem passagem Beleza Vamos tentar voltar pro mar Ah, chegamos aqui, galera Chegamos, beleza Opa, tem um caixote aqui, galera Boa Conseguimos pegar mais um aqui, ó Mas tem o hábito de devorar qualquer coisa que chegue a água Rapaz, olha onde eu tô, galera Onde eu tô Vamos lá pra gruta lá, galera Que aquele ali vai ficar difícil, tá, rapaziada He, he, he A paz da gruta Permite que o tubarão se aproxime do mundo Com maior confiança e eficiência Então, galera O vídeo de hoje disso daí Era pra gente pegar aquela barracuda boladona Então, bota aquele like Tamo junto Abração Fui 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 Fui